Um minuto Bora! Ó, quem for o pior paga o passe pro restante que for o melhor, hein? Jeff, já prepara o dinheiro aí A casepain A casepain não cruzou, né? Meu Deus Vou depositar pra vocês aí o dinheiro Já manda pra nós O cara já vai com uma pelana 1027 Cara, adianta não dar 1027 Tô ouvindo nada do jogo Ai, na hora que eu ia passar lambida no maluco, vai Que merda! Pô, é da hora demais a faca, mano É... Aí, na hora que eu cheguei perto pra passar Olha os caras, 27, 14, 9, 12 Nossa, isso aí é só nível 2 Ah, era isso que eu queria, cara Nice Nossa, era isso que eu tava procurando Ainda Pô, já morri O cara tá de AW? Ah... Nossa, cara morri já, velho Cara varri... Nossa... Filha da f... Bora, 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 bora Não perder não, hein? Vamos perder não, hein? Ah, mentira Ah, filho do mar... Nossa, a gente tá tomando pau O cara tá de bazuca, velho Vai, Miguel Tardes grinks, mano Se eu souber se tinha bazuca, porra Se eu usar bazuqueiro, né, velho? Bazuca é pra mim Não, mas... Tem que ter... Acho que é nível 13 É... Por aí... Mas os caras me comeram Que isso, mano? Porra, querendo jogar com os botes lá que eu tava jogando Ai, matei muito Caraca, na primeira partida já puxamos carinha boa Caraca, velho, os malucos são bons mesmo, velho Os outros malucos acertavam o meu dedão do pé, velho Ai, grana... Cadê o abrilzinho essas horas? Pra lançar É... Olha isso! Caralho, velho Nossa, tô tomando um pau, velho Ah, mas é mó bosta Porque esses caras ficam tudo cravados esperando a gente aparecer, mano Que bosta É, eles estão esperando a gente achar, pô Tem que ficar movimentando, daí não dá pra acertar Ah, é... Calma aí, Miguel, é muita coisa movimentar e atirar, cara O melhor é... Ah, sem a faca, mano Pega o jeito Caraca, eu vi a faca Fiz double Fiz double Não, cara, tava... Cheguei com a costinha, né? Peraí que é bom Olha o susto aqui no meio agora Tô me perdendo, hein Passei a faca? Ah, filha da puta A faca era minha, cara Nossa, você me salvou, velho Boa, velho Então... Tava meia hora tentando passar a faca no maluco, tu veio roubar? Tem um cara aqui em cima Morre na faca Morre na faca Morre Morre na facada? Nem vi Mano, é muito bom ele na facinha Tem como eu me curar, rapaziada? Podia... Podia... Podia criar uma... Podia criar uma... Podia criar uma personalizada... Que... Que fosse só na faca, né, velho? Seria da hora Pode ser uma boa ideia Ah, é morrendo de novo, velho Caraca, peguei as 10... Ah, nem ferrando, velho Tem um cara aqui na base Caraca, se desça de novo, bebê Peraí que eu vou passar a faca no cara Olha o cara de foguete, velho Esse foguetinho é da hora É... Uhuuu Toma lambida, seu otário Cara, é muito difícil passar a faca nos malucos, velho É difícil, velho Bora Ah, mentira Eu matei ele antes, mano Matei Lança chamas é o filho da mamãe, velho Demais Mas é difícil de acertar Tem que ser muito perto É... Sim Opa Opa Ai, o cara jogou granada Pô, só mais 9 só, mano Ah, nem! Neném? Neném Mano, é que os caras... Os caras... A gente também dá sorte Porque os caras tão com arma só de perto, tá ligado? Tipo... É, de longe Quer dizer, sniper, bazuca Essas paradas que se sente grudando de perto Os caras não conseguem fazer nada, mano É verdade Por isso Tô puxando aqui Tá aqui, para Eu tenho no busão lá, mas no meio do rolê lá Sem vida Ah, não tá dentro das chamas Peguei ele Desgraçado Eu nem sei a pontuação que tá essa merda Falta 2 Agora falta 1 Boa, cara Boa, nega Nice Pensei que a gente ia perder aí, hein? Boa Aí sim, caralho Não, ganhamos lá mais Mano, eu odeio logo Nossa senhora! Você sabe que você tem que acertar o cara, né mano? Você tem que acertar o cara, né? Nossa... Só... Só dando real pace, né? Porra, você tá nível 20 e poucos aí Vai que você não sabe jogar ainda Se nada, né? Ah cara, eu já falei, cara Nível, eu sou pro Que isso, cara Que isso, joga muito Caralho, os caras, véi? Ah, eu tinha que estar aí também, passei a faquinha E agora, a dúvida é Jeff, quem ficou em último? Eu ou você? Só daqui a pouco Eu ou você, Jeff? Quem é? É... Eita, caralho É a dúvida, hein? A dúvida, hein? Nem que puderam, mano Jeff, a gente é isso, né? A gente é família, cara Parabéns, mano Onde que tem isso que eu não vi ainda, cara? Cadê? Aqui, deixa eu ver Caraca, a gente é muito ruim, Jeff Puta que pariu, cara